Não dá pra esquecer teus olhos, nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto fica tudo bem Eu colo a duzentos por hora, mas se é pra te ver mais cedo eu posso ir bem mais além E aí? Sofri morro todo dia, vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo e de saudades suas eu não choro mais Que tem amor assim distante, não tenho bastante pra sobreviver A todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferida meu remédio é você E aí? E aí? E aí? E aí?